Pessoal, Samaritano aqui pra trazer o meu nome pra vocês e eu estou com mais uma vez um videozinho de análise de vento. Hoje talvez um videozinho mais curto, mas é porque realmente não temos tantas coisas novas. O que mais nós temos pra avisar é que hoje, junto com o evento, nós vamos estar fazendo uma live pra vocês. Hoje a live vai ser na quinta-feira mesmo, ao invés de fazer na sexta. Porque hoje é dia das crianças e acho que é bacaninha fazer lives em feriado, acho que é divertido. Sei que muita gente, muitas vezes acaba não podendo vir, mas dessa vez eu sei que vai ter bastante gente. O pessoal vai estar acompanhando aí as coisas que nós vamos estar fazendo. Análise de conta, vai ter muita coisa, dicas pra vocês, nós vamos estar conversando bastante, mostrando as contas novas, os novos métodos que vamos estar fazendo. Muita coisa. Mas então o Sepra chega a mais e vamos assistir aqui o que nós temos falado sobre esse evento. Que tem uma coisinha nova, bacana, bem interessante. Temos um novo update, como vocês podem ver, vai estar acontecendo hoje, às nove horas da noite pra nós. Às vezes às dez, porque na real, né, dá isso aí, a empresa se atrasa um pouco. Mas nós temos então as recompensas diárias, que nós vamos estar recebendo os dados. E esse anzolzinho, pra você estar podendo trocar no mercado depois. Também no Impis Adventure, onde a gente vai estar ganhando essas novas chests, cara. Olha só esse baúzinho novo aqui, que eu não faço ideia do que seja. Tentei olhar, procurar onde é que a gente encontra esse baúzinho. Mas bem na real, esse baúzinho aí nada mais é do que esse aqui. Eu não sei o que a empresa vai fazer, se ela vai dar dois baús desse. Eu espero que não. Lembro também desse baú ser entregue, dentro dele, Stellar Shards. Se for isso, maluco, eu tô muito feliz. Muito faceiro. Olha, faz tempo já que a gente não recebe uma coisa tão boa assim. Então, vai ser muito bom que isso aconteça. E junto com ela, você vai estar podendo também pegar mais anzolzinhos. Pra estar podendo fazer as compras aqui no seu mercadinho normal, como a gente sempre faz. Logicamente, hoje à noite, vamos estar fazendo um videozinho falando sobre o que você tem que pegar, o que não tem que pegar. Também fazendo, tentar chutar o que vai vir nos próximos eventos, já que não temos nada de importante dessa vez. Mas, nós temos um Light Gift. E isso aqui, geralmente, anuncia um evento gigante vindo aí. Então, semana que vem, se preparem que vai ter eventos grandes. Sobre isso aqui também, eu vou comentar um pouco mais em live. Então, é só estar aqui hoje à noite pra você poder estar nos acompanhando. Vamos começar às oito. E nós vamos até o Samaritano enjoar. Então, se preparem que vai ter bastante coisa, certo? Um forte abraço pra todos e até a próxima. Fui!